Rolamento frontal, um dos exercícios mais básicos e mais simples dos acrobáticos. Todos os passos nós devemos então manter o queixo no peito para tornar nossas costas mais arqueadas, gerando uma condição de bolinha. Então a gente vai começar pelo meio, rolando para frente e para trás. Na ginástica clássica a gente divide o exercício, executando processos pedagógicos. Então aqui seria a finalização do movimento, a gente executa uma vela e após isso traz os braços ao lado da orelha para ajudar na finalização do movimento. Após isso vem o terceiro passo, que a gente rola com uma perna de cada vez, pois é mais fácil. Até chegar o quarto passo, que é o rolamento com as duas pernas juntas, até a finalização com o movimento completo. O que é o rolamento com as duas pernas juntas, até a finalização com as duas pernas juntas, a finalização com as duas pernas juntas, até a finalização com as duas pernas juntas,